Pau na buceia, tá tudo lá dentro Pau na buceia, tá tudo lá dentro Pau na buceia, tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só Preste atenção É só catucadão, catucadão Pau na buceia, tá tudo lá dentro Pau na buceia, tá tudo lá dentro Pau na buceia, tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Pau na buceia